Olá, eu sou Bianca Lanu, da Jacy Atelier, e venho mais uma vez conversar com vocês nessa série de três vídeos para o espaço de brincar sobre cuidados naturais, tanto para cuidadores como para crianças, nesse período de isolamento e pandemia. A conversa de hoje traz como tema a aromaterapia ou os óleos essenciais. Talvez você já tenha ouvido falar, em alguns óleos, que têm propriedades medicinais e que, através do seu aroma, proporcionam cuidados terapêuticos para as nossas emoções e também para o nosso corpo físico. As plantas, elas conseguem liberar, através de destilação a vapor, um método para se extrair desses princípios, os óleos com funções químicas ativas e inúmeras propriedades. Porém, é preciso muita cautela para o seu uso e também conhecimento, pois temos que usar com parcimônia essas gotinhas poderosas. Basta uma gota para representar 24 xícaras de uma infusão. Olha só! Não podemos aplicar sobre a pele, temos que fazer um uso com outros carreadores, como óleos vegetais, nos sprays de ambiente, como esse que eu mostrei da outra vez, em que podemos colocar também florais, em alguns cosméticos, em cremes bases ou diluídos nos colares difusores como esse, onde sentimos o aroma durante todo o dia dessas preciosidades. Para crianças, nós temos uma limitação e é só a partir do sexto mês que podemos introduzir o uso desses óleos, porém, alguns deles com muito cuidado. Não podemos de forma alguma aplicar na pele do bebê ou da criança esse óleo, exceto o óleo essencial de lavanda, que é esse daqui, que é o único junto com o Tetri ou Melaleuca que pode ser usado na pele. Os outros sempre, sempre diluídos. A ideia desse vídeo, além de apresentar a aromaterapia para vocês, era que pudéssemos fazer juntos um spray para ambientes. Nós vamos precisar de um frasco com válvula spray como esse, álcool de cereais ou álcool 70 e água de preferência mineral. Mas, se você não tiver, você pode fazer uma água pré-aquecida, fervida, depois que ela esfria, ela pode ser usada para o spray. Para cada 100 ml do spray, nós vamos precisar de 70 ml de álcool de cereais, 30 ml de água. Depois de fazer a esterilização desse frasco, você vai acrescentar a água e o álcool, por fim, 20 gotas de óleos essenciais, que podem ser até uma mistura ou uma sinergia. Aqui eu trouxe para vocês a macela e o eucalipto. O eucalipto glóbulos, ele é muito indicado para processos respiratórios, para questões ligadas a infecções respiratórias, virais, crises de bronquite e asma. E pode ser espargido no ambiente. A macela trabalha ansiedade, trabalha também contenção dessa agitação que podemos estar sentindo e acalenta o nosso sono. A lavanda tem propriedades calmantes, soníferas e também relaxante. Então, você pode fazer o uso dessas essências ou de outras, como o alecrim, que trabalha concentração e foco, laranja, que trabalha alegria, bergamota para processos depressivos e, com isso, usar no seu ambiente. Pode também colocar no escaldapés e gotinhas no seu travesseiro. O importante é você sempre buscar informações ou consultar um aromaterapeuta. Bom uso desses óleos essenciais. Bem, bem, bem. Beleza.